Paciente que chega para ser atendido logo é encaminhado para a especialidade médica que está necessitando, sem demora. O pronto atendimento é um dos critérios bem avaliados que garantiram a UPA do bairro Cristo Redentor, o certificado de acreditação de nível máximo, feito pela organização especializada em avaliação das unidades de saúde de todo o país. Houve várias visitas, primeiro uma visita diagnóstica, onde a Organização Nacional de Acreditação visita a UPA, percebe em que nível ela está e o que há de se melhorar, quando então existe uma visita realmente de certificação. Assim, a UPA cearense é atualmente a única do Brasil nos critérios de excelência nos padrões de qualidade, segurança e gestão. A acreditação é um método de avaliação realizado por meio de padrões e indicadores definidos pela Organização Nacional de Acreditação. Entre os aspectos avaliados para a certificação estão a gestão, os protocolos de atendimento, o fluxo de atendimento dos pacientes, os processos de segurança e o acompanhamento de indicadores. Quando o que está em pauta é a saúde, a responsabilidade é ainda maior. E a UPA do Cristo Redentor foi referência também no atendimento de Covid-19. Olha, no início, no pico da pandemia, essa foi uma das unidades que mais receberam pacientes em Fortaleza. O trabalho foi intenso e salvou muitas vidas. O atendimento no serviço social, por exemplo, foi fundamental no acolhimento aos pacientes. Acolhimento social, acolhimento à família, preenchimento de documentações, de identificações, todo o suporte à alta. A UPA do Cristo Redentor foi inaugurada em 2014. Funciona 24 horas. Possui leitos de enfermaria, consultórios, sala de medicação e pediatria. Vem passando por processos de certificação desde os primeiros atendimentos. Avaliações reconhecidas pela Sociedade Internacional para a Qualidade na Saúde. Foram anos e anos de planejamento e trabalho para alcançar o maior nível de certificação.